E olha, um trem carregado com açúcar descarrilou hoje de manhã no centro de Catanduva. O Leandro Weidmann está acompanhando toda essa situação desde o comecinho da manhã e ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia, Weidmann. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Interior. A gente está aqui na região central de Catanduva. A gente está acompanhando, como você disse, essa movimentação desde as primeiras horas da manhã. E nesse momento, vou pedir pro Marquinhos mostrar. Tem o pessoal aqui trabalhando, fazendo a limpeza aqui do local onde aconteceu esse descarrilamento. Esse acidente que aconteceu por volta das 7h15 da manhã. Eram 77 vagões carregados com açúcar que seguiam pro Porto de Santos. E um dos momentos considerados provavelmente mais graves é justamente onde o Marquinhos está mostrando agora esse vagão. Ele descarrilou e atingiu o muro desse galpão. Esse galpão, por sorte, está desativado, mas chegou a danificar todo o muro e invadiu um pouquinho o terreno pelo lado de dentro. Como eu disse, então, foram 77 vagões dessa composição. Sete deles descarregaram, descarrilaram e dois chegaram a sair do tombaro que atingiram este muro, Casa Grande. E aqui, uma passagem em nível, que é da rua Florianópolis, ela continua interditada. Não há ainda previsão para a liberação do trânsito. No começo da manhã, uma outra passagem, que foi da rua 15 de novembro, também estava interditada, mas o trânsito já foi liberado. Mas, com certeza, é todo um transtorno para a população. O prefeito Afonso Macchione esteve aqui no começo da manhã e a gente conversou um pouquinho com ele. Vamos ouvir. O transtorno maior, lógico que o acidente é sempre um problema, é a linha mesmo passando pelo centro da cidade e atrapalhando, dividindo a cidade em duas. E são composições e sem vagões. É uma coisa absurda. E, eventualmente, fecham vários trechos ao mesmo tempo, mesmo porque o pátio de manobra está dentro da cidade. Então, nós, na administração nossa anterior, já fizemos gestões, já contratamos projetos para mostrar que é uma necessidade. O DENIT já se sensibilizou, contratou o projeto técnico para mudança, já tem um novo traçado. Esse projeto já está sendo aprovado nos órgãos ambientais. A partir daí, é fazer a gestão para conseguir os recursos, que vai ser a parte mais difícil. O problema é que nada é tão urgente do jeito que nós gostaríamos, mesmo avançando e buscando uma rapidez, tem uma certa demora que nos traz um desconforto. Bom, infelizmente, é toda essa demora que os moradores precisam conviver no dia a dia. Enquanto isso, eles vivem com esse transtorno, vivem com toda essa situação. Eu conversei aqui com algumas pessoas pela manhã e uma testemunha disse que, quando a composição estava passando, essa pessoa teria ouvido um barulho estranho e, logo depois disso, aconteceu o acidente e houve todo o descarrilamento. Como eu disse, por sorte, ninguém ficou ferido. Neste barracão aqui que está desativado, não tinha ninguém. Eu conversei também bastante com moradores que moram aqui próximo, pessoas que passavam pelo local, e eles falaram dessa insatisfação com todo esse transtorno. Só lembrando, Casagrande, que em 2014, bem próximo daqui, cerca de 300 ou 400 metros para frente, teve um outro acidente, um outro descarrilamento, que foi onde atingiu o moro de uma escola. Então, é uma situação complicada e que as pessoas pedem essa retirada da linha ferro e do perímetro urbano quanto antes possível. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Tá certo, Valdemir. Quando a gente fala da retirada dos trilhos, não só em Catanduva, como também em Rio Preto. Neste ano, nós tivemos aquele acidente, aquele descarrilamento próximo ao terminal rodoviário. Agora, esse segundo acidente do ano de grandes proporções em Catanduva. Isso sem falar naquele de 2013, em Rio Preto, que oito pessoas morreram no Jardim Conceição. Enfim, é um problema crônico, é um câncer passando pelo meio da cidade, que é essa questão da linha férrea. É o desenvolvimento, mas que precisa realmente ser tirado do perímetro urbano por conta disso que nós estamos mostrando. O Weidman continua lá, continua apurando, trazendo informações e ainda na edição de hoje ele volta com outros detalhes. Obrigado por enquanto, Weidman. Vamos voltar agora para Catanduva, onde está o repórter Leandro Weidman, acompanhando todo o caso do descarrilamento de um trem hoje pela manhã. Weidman, com você. Olá, Casa Grande. Estamos falando novamente ao vivo aqui de Catanduva. Nesse momento, os funcionários aqui que trabalham na recuperação aqui da linha férrea, eles pararam um pouquinho, horário de almoço. E só atualizando as informações, Casa Grande, eu conversei com algumas pessoas e até mesmo os funcionários que prestam o serviço rumo para a concessionária que administra a linha férrea, eles disseram que a locomotiva, no momento que passava por aqui, estava passando dentro da velocidade normal que é do limite aqui, que é para o perímetro urbano da cidade, que é em torno de pouco mais de 20 km por hora, entre 20 e 25 km por hora. Isso os funcionários mesmo que disseram. E agora só um detalhe que eu vou até pedir para o Marquinhos mostrar lá ao fundo, onde tem aqueles dormentes, que são os dormentes que eram aqui dessa linha férrea, que são dormentes de concreto, que estão sendo utilizados agora em alguns trechos da linha férrea. Em vez de ser os dormentes de madeira, são dormentes de concreto. A gente não sabe aí se é realmente para ter mais segurança nesta malha viária, mas são os dormentes de concreto. Muitos deles ficaram totalmente destruídos com esse descarrilamento. A Defesa Civil também já passou aqui pela manhã para avaliar toda a situação aqui do local. Ainda não se sabe se esse prédio aqui ao fundo teve algum dano na estrutura. A gente só sabe que o muro realmente foi atingido e foi derrubado. A concessionária que administra a linha férrea, a Rumo, ela mandou uma nota informando, falando desse acidente, e disse que as causas do acidente ainda são desconhecidas e vão ser apuradas para realmente saber o que teria acontecido para provocar esse descarrilamento. Só lembrando, foram 77 vagões que estavam carregados com açúcar, sete deles descarrilaram e dois tombaram e atingiram ali aquele muro. Casa Grande. Tá certo, Weidman. Obrigado pela sua participação. Informações atualizadas você terá na segunda edição do nosso SBT Interno, que começa às 7h20 da noite.